Eu já cheguei em casa trabalhando, queria mostrar pra vocês aqui rapidinho como eu tô fazendo uma limpadinha de queijo e presunto ó, eu botei um pouquinho só de leite aqui, ó vou ter uma colherzinha de trigo aqui vou mexer aqui e vou deixar engrossar um pouquinho, tá? esse trigo, tomara que esse trigo aqui seja o suficiente eu botei uma colherzinha, mas bem pouco pra mostrar o sejo eu vou botar uma pitadinha aqui de margarina aqui dentro tô fazendo rapidinho, que tem cliente querendo de queijo e presunto e queijo e presunto você tem que fazer na hora você não pode fazer as limpadinhas de queijo e presunto antes pra vocês verem como eu executo rapidinho quer ver, ó? ó, ó tô mexendo aqui, ó se não embola rapidinho, é só um tiquinho mesmo só calmecer o queijo e presunto aí eu venho aqui boto uma pontinha de margarina pouquinho, tá vendo? boto um tiquinho mexo vou fazer um mingauzinho aqui, quer ver? ó boto um tiquinho de margarina que é a margarina que eu faço que eu faço as limpadinhas você vê, ó tá vendo? eu fiz isso aqui grossinho, ó eu boto uma pitadinha de sal aqui também bem pouquinho porque o presunto já tem sal olha, no amor, eu vou com sal ó tá vendo? engrossou aqui esse mingauzinho, tá vendo? vou mostrar pra vocês aqui rapidinho ó tá vendo, ó fiz um tiquinho só, ó quer ver? já engrossou, né? agora eu derrigo derriguei aí esse presunto e a mussarela eu boto tudo separado com a sacola assim, ó que é fácil tá em cima da tábua, ó a tábua de vidro aí eu tiro a fatia já botei em forno aquecer aí, ó deixa eu dar uma mexida assim que solta mais rápido, ó da sacola primeiro eu vou cortar o presunto peraí, que eu vou mostrar pra vocês valoreando aí vou cortar o presunto em tirinha vocês verem como que eu faço rapidinho antes de eu sair pra rua eu já peguei e já deixei por minha forrada que eu vou mostrar pra vocês aqui ó corta o tirinho assim do presunto esse presunto tá todo congelado, gente vocês tão vendo? todo congeladinho já trabalho com ele congelado assim pra não ter problema porque o presunto é um troço perigoso então você tem que tomar cuidado ó botei nesse cremezinho já o presunto ó lá ah eu era pra ter botado um pouquinho ali que eu costumo botar de requeijão mas eu boto agora um outro pouquinho é só pra dar sabor a esse mingauzinho que eu fiz ali de margarina, frigo e leite foi um maior sucesso essa empada hoje de queijo e presunto o pessoal falou que as empadas é toda gostosa mas essa aqui superou todas as empadas tão gostoso que ficou então ó eu vou tirar o fuê daqui e vou misturar com essa coleta que eu já fiz ó tá vendo? mistura esse presunto nesse mingauzinho quebra a mussarela aqui ó não precisa não precisa nem você cortar ela porque a mussarela derrete então eu quebro ela aqui dentro quebro ela aqui dentro tá vendo? ela tá congeladinha mas já tá digelando porque aqui é quente você pode trabalhar com as coisas congeladas que digela num minuto aí eu vou mexer eu vou mexer peraí vou mexer quer ver? mexer nesse pouquinho de creme aqui ó a mussarela o presunto agora eu venho com um pouquinho de requeijão olha como que fica bonito quer ver? só o presunto que eu fatiei porque ele não desmancha então eu venho com uma pitadinha é um pouquinho de requeijão é só mesmo pra dar sabor no leite no leite que eu botei ali né? misturei aqui eu vou misturar um pouquinho de orégano também tá? o forno já tá quente ali orégano até orégano eu boto na geladeira também boto um pouquinho de orégano não boto de noix também não pra ela ficar com aquele gosto forte ó tá vendo? agora eu vou ficar pra esse empadinho olha aqui vamos aqui pra esse empadinho agora meus amores tá ventando assim que o pão ligou o ventilador ali um bocadinho pra mim é qual a castanha? duas tá agora ó as empadinhas já tá forrada aqui eu não vou fazer um monte porque essas aqui são pra quem pedir empadinhas de queijo porque queijo e bisunto quer dizer tem que ser feito na hora olha meus amores por aqui eu vou deixar essa outra aqui armada precisou eu aumento aqui já passo mais é duas mas eu vou fazer já agora rapidinho ai eu já tenho um pouco de recheio aqui que é queijo puro ó ó eu tenho um pouquinho de aqui que é queijo puro o que que eu vou fazer pra mim encher essa aqui foi da outra remessa que eu fiz ó misturo o queijo aqui deixa eu montar aqui ó pra pedir eu só boto no forno tá vendo fica bem caprichada a nossa empadinha esse creme ai é pra não ficar aquele recheio ressecado que é o queijo depois que ele derrete que esfria fica aquilo duro e isso aqui impede esse creme impede do seu recheio de queijo e presunto ficar duro tá meus amores essa ai é o recheio de queijo que vocês vão aprender a fazer agora ó vou tapar eu tenho a faca certinha aqui já tem o massa pronto aqui ó vou tapar é rapidinho eu já mostrei o recheio todo pra vocês então decidi mostrar esse também tá vendo já vou botar ela no forno primeiro pega um tabuleirinho Tony e já bota as duas no forno primeiro porque o cliente quer pra oito horas em ponto então eu já pego e ela vai assando ali tem gema nos potinhos que fez aqui prontinho eu passo rapidinho aqui ó vou tirar essas aqui pode que essa gema nessa aqui desovar pronto aí o Tony já vai preparando já vai passando a gema então acabou Tony tem nada aí eu já vou deixar mais duas prontas você pode fazer uns minutos antes do cliente pedir quando você bota o cremezinho uns minutos antes ele pediu é só você botar no forno e aquecer e esse cremezinho eu fiz com o leite ali com a manteiga não deixa ressecar o queijo tá aí toda vez que você fizer o seu salgado de queijo e presunto ele vai tá sempre puxando e vai ficar vai ficar uma coisa bonita e não vai ficar ressecado por dentro pode até assar essas aí todas pronto viu mostrei pra vocês viu meus amor pronto é uma pena que não vai dar pra vocês verem assado ela vamos ver não sei vamos ver se dá pra vocês verem ela assada tá vamos ver ali enquanto asso eu vou mandar os beijos quero mandar um beijão beijo pro meus amores janete manprim de valinho são paulo pra rosângela nunes de são gonçalo rio de janeiro e pra luísa pra neta dela luísa neta dela não neta nossa porque a luísa me chama de vovó rúbia então beijo pra minha netinha luísa e um beijo pra minha amiga meus amores a analice e a filha daniele lá de guaropaba e pra ana guimarães um beijão pra vocês e boa noite meus amores beijo amores